Bom dia! Oi, olá! Bom dia, amigos! Como vocês estão nesse belo dia? Lindo dia, olha que dia lindo! Eu tô na frente de uma tela verde, vocês não estão vendo o dia. Haaa! Meu nome é João Kleber Rompest, e hoje eu estou aqui pra fazer metal. Bom, antes de mais nada, eu não sei fazer metal. Por que eu tô fazendo metal? É explicação simples. Há um tempo atrás, eu comecei a fazer faculdade, né? Sim, pelo incrível que pareça, eu faço faculdade. Eu comecei a fazer faculdade e comecei a achar amigos novos e tudo mais, e a gente começou a falar, ah, que tipo de música vocês escutam? Daí eles descobriram que eu faço música, quem diria, não é mesmo? Veio o assunto, ah, mas que tipo de música você faz? Eu falei, qualquer uma. Eles ficaram tipo, nossa, se acha mesmo, hein? Duvido de fazer um metal. Vamos fazer um metal. Antes de começar. Quando eu fui pesquisar metal, pra tipo, ter uma base de como fazer, eu achei que era meme. Eu cliquei no primeiro vídeo e achei... Eu achei que não pode ser sério, cara. Eu tô tipo... Sem ofensa pros metaleiros aí, mas tipo... Então, vamo lá fazer metal, yeeey. Ok, eu vou separar esse vídeo em duas partes, porque tipo, tem a parte do beat, e daí tem a parte da letra, e são bem diferentes uma da outra. Então, vamo lá. Das cinco, seis músicas que eu escutei de death metal e tudo mais, pra tipo, ter uma base, uma referência de como eu faria, Eu percebi que a maioria é feita com uma produção caseira, assim, tá ligado? E tem um problema com isso. Eu não tenho instrumentos de metal em casa. Eu não tenho guitarra, eu não tenho bateria, eu não tenho nada do gênero. Mas isso é até legal, sabe por quê? Porque os meus amigos duvidaram que dá pra fazer música autêntica, digamos assim, sem instrumentos de verdade. Então, vamo provar que dá pra fazer metal com um emulador de guitarra, que eu baixei em sites 100% legais, que não desobedecem nenhuma lei de pirataria. Yeee! Então é isso. Eu peguei o plugin de guitarra e comecei a fazer uma melodia. E a melodia principal ficou mais ou menos assim. Daí eu fiz mais duas pra acompanhar, pra tipo, não ficar tão... Como é que é? Vazio? E eu botei bastante também pro lado dos ouvidos. Tipo, eu aumentei bastante o stereo em todas as ocasiões. Daí eu fiz uma bem diferente pro build up, que era bem escura, bem violenta, escuridão, trevas, metal... Diabo! Vamos pra bateria, que é uma parte essencial do metal. É uma coisa icônica. Os kicks rapidões assim, eu geralmente não sabia que era tão rápido. É tipo... Eu fico tipo, como assim? Como isso é humanamente possível? Para, calma, calma. A bateria eu fiz com a criação divina, que é o FPC. Hum, que plugin gostoso. Pra quem não sabe, o FPC é o plugin nativo de bateria do FL Studio. E eu amo ele. Eu comecei usando presets de rock e fui montando em cima disso e fiz dois padrões diferentes. Um, pro refrão e pro verso. E um pro build up, que era bem agilizado e incrível e energético e trevas e meia, meia, meia... Também é importante pra bateria que ela seja bem forte, digamos assim, bem distorcida. Então eu coloquei alguns plugins pra, tipo, ter um pouco mais de punch. Soco. Ei! Então o beat ficou mais ou menos assim. Ok. Vamos pra outra parte icônica, essencial de metal, que é a letra. Antes de mais nada, eu tive que pesquisar as letras de metal, porque eu não entendia. Eu genuinamente não entendia o que eles falavam. Quando eu fui pesquisar a letra, eu percebi que é simplesmente a coisa mais emo 2012, radical e punk rock que você encontraria em um blog satanismo. Yeah! Eu não me conformo com as regras. Então pra escrever a minha letra, eu coloquei um gerador de letras de metal. Sim, isso é uma coisa que existe. E pra não ficar plagiado, eu traduzi 5 vezes, que aliás é uma ótima dica pra você que não quer fazer tarefa original. Simplesmente copia o texto e traduz 5 vezes que a profissional não percebe. Isso geralmente funciona. Traduzi 5 vezes, fiz rimar, fiz encaixar no beat e essa era a minha letra. Daí na hora de gravar eu ainda acrescentei uma coisa, porque eu não tinha letra pro refrão. Daí eu pensei em Coca-Cola com sangue e achei hilário. E esse é o nome da música agora. Ok, agora vamos pro vocal, uma parte essencial também, uma parte, sei lá, imediatamente reconhecível do metal, death metal. Oh, trash metal, eu não conheço os outros metais. Tá, o vocal tem que ser uma coisa bem agressiva, trevosa, escura. O único problema é que eu tenho a voz de um anjo. Daí eu não consigo fazer uma voz de demônio, né? Impossível, não consigo. Então eu também tava com preguiça de pesquisar como fazer o rugido de metal. Então eu só fiz do jeito que eu achei que era tipo E eu provavelmente machuquei minhas cordas vocais muito com isso. Não faço isso em casa. Fora que o vocal que eu tava gravando tava parecendo outra coisa. Tava fazendo um... Ok, vocais gravados. Vamos pra mixagem vocal. Distorção, distorção, um pouco mais de distorção. Se você tiver espaço livre, coloca mais um pouco de distorção. E se você seguiu todos os passos até agora, o seu resultado... Tem um mosquito aqui. Se você seguiu todos os passos até agora, o resultado final vai ficar mais ou menos assim. Opa, antes de mostrar o resultado final, álbum sai dia 10. Olha uma prévia. Gostou da prévia? Incrível. Mais ou menos assim. Aprecie. Eu bebo coca-cola com sony. E não aterrorizade. Enfurecido como um canalha. Meio homem, metade gigante. Mestre dos fantasmas. Eu sou um monstro embaixo da cama em casas escuras. Me alimento de almas, de crianças puras. Coca-cola e sangue. Eu bebo coca-cola com sangue. Coca-cola e sangue. Eu bebo coca-cola com sony. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro embaixo da cama em casas escuras. Me alimento de almas, de crianças puras. Coca-cola e sangue. Eu bebo Coca-Cola com sangue Coca-Cola e sangue Eu prefiro ter sangue menstrual Mas pois qualquer tipo de sangue Eu sou muito, muito, muito estúpido Uns constroem casas Outros constroem muros Faltam muito poucos segundos Pro vídeo chegar nos 10 minutos Obrigado pela atenção Nada me foi dado Eu só cujo frutos de esforços Perdi amigos no caminho Me perguntam se eu me importo Me joga um bitch, eu tô com fome Eu fiz meu nome Eu fiz meu nome E eu tô com fome Eu fiz meu nome Eu tô com fome Eu fiz meu nome